Olá, tudo bem? É uma bomba! Fala filha com os amiguinhos aqui. É uma bomba! Tá, mas é pra falar aqui, ó. É uma bomba! Fala. Olá, tatinhos! Tudo bem? Vamos fazer? Uhul! Viu, mãe? Uhul! Uhul! Eu vou indo. Tá, tá, tá. É uma bomba? Olá, tu tá! Não, 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 não tá, tá louco. Mágico? Não. Aí eu me unti. Tô na água. Tô na água? Tô na mergulho. Viu? Uhul! Eu vi. Viu? Tá, eu me unbabel. Tô na água. É? Tá bom. Tô na água. Tô na água. Tô na água. É um pirata? Não, tô tadinho. Ai, o Jorginho? Vou molhar. Tô na água. Tá molhado? E agora, como é que vai se secar? A toalha. Então se seca. Tá pronto. Já? Tá. Tá sequinho? É. Deixa eu ver. Ah, tá sequinho. Ah, mãe. Tá. Aí. De ovo. Pra pentear o cabelo? Com a tenina. Com a tenina? Com a tenina. 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 Vai, vai, dá um mergulho. Com a tenina. Dá um mergulho, Jorginho. Não. Oi, eu vou ter no morro da água. E você? Eu também. Então vai. Mergulha, mergulha, mergulha. Tá nadando. Tá nadando? É o dino que tá nadando. Dá tchau aqui. Fala tchau. Até o próximo vídeo. Vem. Fala. Fala. Vem todo, menina. Fala até o próximo vídeo. Fala. Deixa um like. Tem um like, tá eu?